Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área com mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm questionando os códigos da sociedade e vêm reinventando seus estilos de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é o João Ventura, um grande amigo meu desde a época lá da SPM, que felizmente largou a faculdade de publicidade para seguir a sua paixão, seguir o seu talento, que é a música, e hoje é um músico diferenciado, um gênio aí, que eu posso dizer, não sou amigo Coruja, que teve a coroação esse ano com vários eventos aí muito importantes, depois de mais de 15 anos, 20 anos aí de maestria, estudando, praticando, refinando, encontrando a sua originalidade, a sua autenticidade. Nesse ano ele teve a oportunidade de fazer tours aí pela Europa, pelo Brasil, tocar com o Toquinho, tocar com a Madonna, porra, fazer homenagem para o Reginaldo Rossi no Faustão, enfim, é muita coisa bonita que tem acontecido na vida dele. Tudo isso fruto de muito estudo, disciplina, paixão e foco em seguir em frente, né, de forma resiliente com aquilo que realmente faz sentido na vida dele. Então eu não tenho dúvida nenhuma que essa história vai te inspirar, você vai identificar vários elementos para seguir em frente com aquilo que talvez hoje, aparente ser apenas um hobby ou algo que você ama fazer, mas ainda não acredita que é possível profissionalizar, porra, esquece, vai em frente, porque sim, é possível você conquistar grandes coisas na vida, se manter aí essa mesma pegada com bastante esforço, bastante transpiração. Mas antes de ir para a conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aqui no podcast também, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição. E sem mais delongas, bora pro talk. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho o prazer de falar com o meu irmão, Joãozinho. Muito bem-vindo! E aí, Ian? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por essa ajuda maravilhosa nesse ano incrível, profissional, espiritualmente, culturalmente e tudo mais. Você teve uma participação aí preponderante, com certeza, nisso tudo. Cara, você é uma das pessoas que eu mais admiro aí, eu acompanho desde a época que a gente estudou lá na SPM, né? Então, vai ser muito bom contar um pouquinho da sua história e ouvir aí tudo o que você conquistou nesses últimos anos. Mas antes de falar quem é o João, né? Eu adoro começar o bate-papo perguntando quais são as suas paixões hoje na vida. Música, família, esporte e noite. Olha, que beleza! E me conta, você passando na rua, encontrando com a mãe de um amigo seu lá da SPM, que não te vê há, porra, sei lá, 15 anos. E pergunta, Joãozinho, quanto tempo, o que você tá fazendo com a vida? O que você responde pra ela? Então, eu digo pra ela que eu saí da SPM, que eu larguei a publicidade, deixei de besteira e fui fazer o que eu queria. Que era ser músico, então que eu segui nisso firmemente, que tiveram e ainda tem muitos percalços, né? Porque, afinal, isso aqui se chama vida, se chama festa, mas que eu tô completamente realizado e aceitando a vida, assim, tipo, a vida do ser artista, né? Essa vida difícil, né? Às vezes as pessoas podem ver que eu fiz uma coisa, fiz outra, e dizer, nossa, ele deve tá rico, ele deve tá não sei o que, não. As dificuldades são as mesmas. Acho que até elas aumentam, né? Porque quanto mais você vai engaldando coisas, mais o nível de exigência das pessoas, pelas coisas que você publica, fica ainda maior, né? Você vai sendo um pouco mais conhecido, então, você vai fazer uma publicação, tem que dar uma caprichada na coisa, né? Então, a coisa fica mais difícil, mas fica também mais gostosa, né? Você para de uma vez por todas, eu acho que eu parei nisso há muito tempo, mas isso só vai exacerbar essa coisa da música como uma brincadeira, né? Não, música é coisa séria, assim, se eu for fazer um show, o show tem que ter uma história, tem que tá muito bem treinado, não posso tá roubo, tem que tá espiritualmente bem. Então, assim, então, é tratar essa coisa como um trabalho mesmo, né? Acho que eu fui me alargando mais aí, em relação a uma técnica que você fez, mas enfim, eu falaria pra ela que eu tô, que eu tô feliz, que eu tô encontrado no que eu tô fazendo, na música e na vida. Excelente, cara. Isso é muito bonito ver como hoje você realmente se encontrou de maneira que abraçou o que já tava claro pra você sempre na vida, né? E lá na época da SPM, a gente era parceiro aí de sala, de trabalho, de aventura, e a gente conversava muito e dava pra se sentir essa sua frustração de estar ali buscando algo que não era necessariamente 100% conectado com a sua essência e tal. Então, fala um pouquinho como que foi essa conversa interna pra você definitivamente chegar a abandonar ali a questão do estudo ou do caminho que seria o correto, né? Nos olhos aí de muitas pessoas na sociedade, pra abraçar sua paixão e falar, não, é isso que eu quero e foda-se, agora eu vou dedicar os anos que forem necessários pra conseguir virar a chave. Então, cara, eu acho que a vida é feita de fases, né? A gente, sei lá, se eu for pegar o João de 10 anos atrás, já é um João totalmente diferente do João de hoje, assim como é um João diferente do João de 20 anos atrás, né? Mas eu falo uma coisa que até joga um pouco contra mim, mas eu acho que a gente tem que ser honesto, né? Você tá me perguntando e eu tenho que lhe responder da maneira mais honesta possível, né? Independente disso, se eu sou autocrítico ou não. Mas eu acho que eu era um adolescente e um novo adulto, vamos dizer assim, até os 20, 21, 22, assim, meio condicionado. Acho que todos nós temos atitudes condicionadas, né? Enfim, somos seres sociais, né? Não tem como se desvencilhar disso nunca, ou João músico, ou João publicitário, ou João qualquer coisa. Mas eu acho que eu era dever a se posicionar, assim, eu acho que eu ia muito realmente pela opinião das pessoas. Eu venho de um lugar pequeno, que é inversamente proporcional ao quão especial ele é, porque pra mim é um dos lugares mais incríveis do mundo, né? Que é Aracaju. Mas, enfim, né? Eu sou de um país e eu sou de uma região, principalmente, né? São Paulo, Rio e São Paulo já é um pouco diferente. Mas eu sou de uma região onde a música é tratada como um hobby mesmo, entendeu? Tipo, de você. Então, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci vendo pessoas que eram musicistas e outras que comentavam. Então, isso aí é um vagabundo, isso aí dá uma tarde e acorda no meio-dia e eu fico ali tocando o violão dele e não sei o que mais. E pais de amigos meus em shopping, aí, João, tá tocando muito, muito, que eu tô. Imagina pra viver, você faz o quê? Pô, eu toco piano. Eu toco pra viver, pô, eu toco piano, velho. Então, eu cresci um pouco ouvindo isso e me deixando levar por esse tipo de comentário e por esse tipo de opinião. As pessoas, obviamente, não fazem por mal. Falem também por serem seres sociais e compartilharem de um pensamento geral, de um senso comum. Então, não tem nenhum problema com isso, né? O problema não é estar com as pessoas, estava comigo mesmo. Mas aí, cara, eu acho que eu recebi um chamado de mim mesmo, assim, dizendo assim, cara, o que você tá fazendo? Tá, você vai fazer publicidade porque você acha que pode dar mais dinheiro, então você vai fazer publicidade na melhor escola do país, sei lá, né? Uma das melhores. Mas e aí? E o que é o sumo disso? É só financeira a razão? E aí você vai refazendo alguns valores na sua vida, vai perdendo pessoas prematuramente, né? Vai tendo algumas desilusões que você fala assim, bicho, se a vida acontece desse jeito, independente da carreira ou da coisa que eu venha a fazer, acho que eu tenho que fazer realmente o que eu quero. Porque é uma coisa ali que a gente vive meio... Eu não sei o dia de amanhã. Então, eu ficaria muito frustrado se eu estivesse num avião agora, fosse um publicitário, sei lá, de relativo sucesso, que eu acho que eu não teria muito sucesso na publicidade. Mas, sei lá, e a mulher fala assim, são os passageiros, temos uma banha aqui, vamos cair. Eu acho que eu ia falar assim, que merda que eu fiz na minha vida, entendeu? Tipo, eu nasci com a profissão pronta, aos 5 anos de idade, ninguém me mandava ir pra o piano tocar, eu ia lá, não encostava nem o pé no chão. Quer dizer, eu já nasci com a profissão, entendeu? Claro que eu não nasci lapidado, tocando piano pra cacete, não é isso. Mas assim, mas já tem uma coisa muito forte e eu sempre quero desviar disso. Então, assim, então, botou na história do avião, pra não acontecer isso, sabe? Pra não, eu viajo muito de avião, tomara que não, enfim. Mas, assim, pra não acontecer isso, eu acho que a gente realmente tem que viver os nossos dias fazendo o que gosta, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que tenha dias que eu acordo, eu ainda tenho esses dias, são muito poucos, muito poucos. Eram bastantes, sei lá, 3 anos atrás, alguma coisa assim. Eu tenho muito poucos aí que me dizem assim, meu Deus, por que que eu sou muito? Vou jogar tudo pra cima, mas isso passa rápido. Coisa de 2 horas ali, eu já faço uma sinapses ali e tal, eu tiro aquelas vozinhas que você falou lá do negócio. E pronto, e a coisa volta normal. Ou seja, eu não tô dizendo que minha vida é linda, maravilhosa, perfeita, é incrível, e pá, e tá tudo bem. Mas eu acho que eu tô conectado comigo mesmo e isso é o mais importante. Cara, não, isso é animal, porque você falou uma verdade muito forte mesmo, que muitas pessoas nascem com esse talento, nascem com essa inclinação e, na verdade, vai botando um monte de fumaça em cima pra esquecer daquele poder que tá ali, né, batendo na cara do pessoal. E essa perguntinha, essa simples técnica que você fez, de tá no avião, caindo, e olhar pra vida e falar, puta que pariu, tá bom ou não tá, né? Isso aí. Vai ter que torcer pra ser o único sobrevivente pra mudar tudo, pô, né? É, não rola, então... Exatamente, então é excelente isso daí. Agora, é uma coisa que eu acho, quem aceita esse caminho da maestria de algum talento, deve saber que não é fácil, né? Porque é muito fácil olhar todo mundo lá na crista do sucesso e falando, nossa, tal, que vida maravilhosa, né? Mas a galera esquece dos 10 anos, das 10 mil horas ali, né, comendo cocô e treinando e a disciplina. Me fala um pouquinho, olhando aí pro seu percurso, né, de anos como músico, quais foram os principais comportamentos que você teve que te levaram aonde você tá hoje? Então, é... Cada um pensa de um jeito, cada um faz o que é melhor pra vida e acha que música é uma profissão onde as coisas não são diretamente proporcionais, né? O tanto que você estuda não necessariamente é diretamente proporcional ao quanto você vai ganhar e ao quanto você vai aparecer. Mas você tem um cara como o Bob Marley, por exemplo, que, sei lá, acho que trabalhava pouco ali e tal e teve um sucesso estrondoso, né? Não tô dizendo nada, eu acho sensacional, genial, mas enfim, cada um tem a sua maneira. Então, você tá perguntando pra mim, e eu acho que as coisas começaram a mudar quando eu realmente passei a encarar a música com profissionalismo. Sabe? Sair dessa coisa de, ô meu Deus, vou esperar uma inspiração que vai vir uma composição e aí eu vou fazer e vai vir uma poesia e não sei o quê. Não, eu acredito em sentar a bunda no piano, estudar e compor e transpirar, sabe? Mesmo que você fique ali e sentar de seis horas seguidas e não rola em nada, mas você tá fazendo alguma coisa, você tá circulando energia pra aquilo, sabe? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que as coisas realmente começaram a mudar quando eu falei isso aqui. Música é a minha profissão. Então, é... Isso engloba o quê? Isso engloba muito estudo do meu instrumento, eu sou antes de cantor e qualquer coisa, eu sou pianista. Isso engloba também você ter uma coisa meio de jogar nas onze posições, sabe? O zagueiro, ser o meio-campo, ser a conversa diária, ser o meia, ser o atacante, tipo, você ficar o capiano, você saber fazer uma direção musical, você dar aula, você dar aula, eu já não gosto tanto, mas, enfim, acompanhar uma cantora, produzir o trabalho de alguém e tal. Então, assim, como já é uma área tão difícil, eu acho que esse profissionalismo também passa por aí, você saber fazer algumas coisas, não saber não ficar ali bitolado, sonhando, ah, não, eu sou pianista, então eu sou super talento pra piano, então eu sou artistas da piano. Beleza, vai lá, se você acha que é isso aí. E ao mesmo tempo que eu lhe digo isso, que eu comecei a abrir todas essas frentes, eu fui começando a conseguir realmente ganhar alguma coisa com isso, sabe? Tanto financeiramente quanto de auto-satisfação mesmo, sabe? De você dizer assim, pô, o mundo não é só piano, o mundo tem isso, tem aquilo. E, então, já que essa coisa é tão difícil, eu não vou atirar pra um lado só, né? Hoje eu sou músico, mas eu tenho que ganhar a vida também, né? Se eu estou pensando que eu estou estudando piano e não estou entrando dinheiro, a gente tem que repensar. Mas esse ano de 2018, Deus foi tão bom pra mim, e vai continuar a ser, que eu realmente pude só viver do meu piano, sabe? E foi aí o ano que eu realmente me dediquei muito ao meu instrumento, eu acho que foi um ano, assim, de muitos prêmios pra todo esse profissionalismo que eu encarei. Eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu, um grande músico, e ele falando que admirava isso, porque ele me chamou pra ir hoje pra Pedrinhas, que é no interior aqui de Sergipe e tal. E aí ele, bom, ele tem outros métodos de pensar isso que eu estou falando, nem melhores, nem piores, são outros métodos. Mas ele falou assim pra mim, pô, venha aqui em Pedrinhas, porque eu estou visitando minha avó e queria te ver aqui pra vir tomar uma cerveja, pra conversar, maravilha, né? Fim de ano, e vamos lá. Só que eu vou fazer um concerto domingo aqui em Aracanju, hoje é quinta-feira. Assim, talvez outra pessoa dissesse, ah, bora, eu vou hoje pra Pedrinhas, vou tomar alguma coisa, não sei o quê, tomar uma cerveja, conversar e dormir, e amanhã eu volto. Mas eu falei pra ele, não, cara, eu tenho um show aqui domingo. Aí ele, pô, mas você tem show domingo, mas você não vai entrar cá hoje? Aí eu falei, não, velho, eu tenho que cuidar da voz, eu tenho que cuidar de dormir bem. Eu vou fazer show pra o meu povo, pra o povo que me apoia, pra o povo que está comigo nessa luta. As vitórias não são só nossas também, né? Eu não tenho como não atribuir as vitórias aos meus pais, aos meus amigos, ao universo e tudo mais. Então, se eu tenho toda essa ajuda e eu vou fazer um show com as pessoas, e eu chego de qualquer jeito, chego no palco, eu bêbado, não sei o quê, ah, pô, aqui é uma aventura, caralho. Tipo, o cara vai dizer assim, pô, é isso aí que tá fazendo um burburinho, por quê, sabe? Então, eu acho que profissionalismo passa por vários lugares. Você fazer várias coisas na música, você se preparar pra um show, você encarar com profissionalismo, pragmatismo, sabe? Você acordar e ir ali na música, dá três horas seguidas, de viagem, vai ser isso, é chato, é chato pra caralho. Mas eu vou fazer, claro, tem 20 anos que eu toco isso e tem 20 anos, não, tem 20 não, tem menos que eu encaro dessa forma. Mas depois que eu passei a encarar, é impressionante como as portas simplesmente se abriam aí, sabe? Se abriu não, se escancararam. Claro que as dificuldades são grandes, claro que a grana ainda é difícil de entrar da forma que a gente gostaria, mas eu tenho hoje uma, a partir de tantas provas, não só de 2018, parece que eu fico muito assim, porque de 2018 eu toquei com ela, toquei com ele, mas não é, mas parece que foi um ano, foi um período que veio ratificar de vez uma coisa. Eu vou continuar a acender nisso, e sem estar por cima de ninguém. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu já sei o que é necessário pra acender. Eu já sei. Tá aqui dentro, tudo que eu preciso. Cara, muito foda. Então, deixa eu ver se eu peguei os principais pontos, que eu acho que é legal reforçar. Você falou de muito estudo, né? Então o estudo aí envolve disciplina, de realmente estar ali no dia fazendo sol, fazendo chuva, tá animado ou não tá, é seguir com estudo horas e horas e horas e horas. Você falou de profissionalismo. Sim, respeitando. Sei lá, um dia você não tá muito bem mesmo, sei lá, claro que eu não sou também, eu não passo por cima de mim, mas tipo, fazendo esforço mesmo. Claro, sempre esticando um pouquinho mais a barra ali da zona de conforto, mas dentro do equilíbrio, do que é possível, sem abrir mão do estilo de vida que você quer desenhar. Outro ponto que você falou, profissionalismo. Encarar o seu talento, a sua paixão com o profissionalismo, porque isso acontece muito com quem trabalha, com quem ama, né? Então você, como gosta tanto daquilo dali, você faria por prazer, você pagaria pra fazer aquilo, às vezes você não dá o devido respeito à profissão, né? De fazer daquilo uma profissão. Então isso eu acho que foi uma chave que quando você girou aí, você conseguiu estruturar suas rotinas, suas decisões, aprender a falar muito mais não, porque músicos, a gente sabe como que há distrações aí, né? Seja carnais, bacanais, né? O vinho aí, meu irmão, sempre chamando pra criatividade e tal. Então é muita festa, muita coisa ao redor, né? Que pode te distrair. Então dentro disso tudo, resiliência, né? Como você falou, tem dias que não tá legal, e é seguir em frente, são quase 20 anos aí, 20 anos, vamos dizer, tocando e muitos anos, muitas horas aí de dedicação pra ir comendo merda durante muito tempo, né? Julgamento dos outros, você se julgando, medos, né? Você seguiu em frente firme e forte. E outro ponto que você falou é a questão da curiosidade, né? Que é um pouco a pegada do próprio Leonardo da Vinci de não se especializar, mas ser curioso e explorar áreas complementares, não ficar tão alienado, bitolado numa coisa, é estudar mais coisas, é ver outros ângulos, né? Dessa área multitalentosa que é a música, né? Então entender outras coisas, até porque como profissional você fica mais completo e mais capaz, né? A coisa do distanciamento, né? Você se olhar um pouquinho de longe e dizer assim, o que é que eu posso fazer a mais, né? Tipo, ficar ali, sabe? Você ter essa inteligência de sair de si mesmo, ler de frente de outras pessoas, fazer outras coisas e conseguir algum êxito com isso se não ficar ali tão... Eu acho que é isso também. Excelente. Agora, teve um ponto também que nas nossas conversas você trouxe, que eu acho que é muito legal você compartilhar o seu ponto de vista e que eu imagino que foi uma virada de chave pra você também na sua carreira, que é a questão da autenticidade, da unicidade, né? de encontrar o seu lugar que você não é igual a ninguém e o que você vai fazer é importante e não tentar apenas replicar modelos que deram certo, né? Fala um pouco sobre esse seu insight. Como que você chegou a essa conclusão? Então, cara, eu acho que as pessoas são muito encantadas com a verdade alheia, sabe? Tipo... Mas é natural também que em algum momento, tipo, né? Vamos, sei lá, pra exemplificar bem a coisa. Eu sou... Eu já fiz isso, hein? Eu morri em Salvador tipo 10 anos. Cheguei lá no primeiro ano todo mundo cantava ché. O que é que eu vou fazer? Eu cedei a ché. Né? Foi compro as músicas ali e tudo. Falei, ah, pô... Não, o que é isso? Quer dizer, escolhendo um caminho aparentemente fácil, né? Errado? Não. É muito importante. A minha construção e acho que eu fiz aquilo com amor. Apesar de não ser com todo o amor que eu gostaria de ter feito, mas teve. Não foi assim, ah, essa merda tá pronta, agora vou ganhar dinheiro. Não. O negócio tá pronto. É bom esse som? Nossa, essa música é legal. Eu tenho um jeito pra isso tudo. Mas, analisando mesmo friamente, eu percebi algo de muito superficial, sabe? naquilo todo. Eu mesmo percebia. E quando você mesmo percebe, as pessoas também percebem. Sabe? As pessoas acham, mais ou menos, aquilo que você é relacionado com o que você acha que você é. Deixa eu tentar explicar melhor. As pessoas, tipo, se eu acho que o CD não tá bom, provavelmente as pessoas vão achar também que o CD não tá bom. Sabe? Não é só uma questão de você chegar lá, botar um sorrisinho na cara e falar, escuta aí, sabe? As pessoas percebem quando tem amor na coisa, quando tem realmente uma verdade ali. E eu, como todo músico, como todo artista, eu tive muito medo, né? tipo, de ir fazer uma coisa diferente e não ter o mesmo êxito. E aí, pô, eu tinha exemplos claros que eu tava indo por um caminho meio tontoso. A gente ia, foi na época que eu tava começando a fazer os contrapontos. Foi o projeto que meio que mudou a minha vida, assim, que fez eu aceitar mesmo a minha verdade, né? A minha loucura. Eu curar a minha loucura pra tentar atingir alguma sanidade ou pra ficar mais louco ainda, não sei. Mas, enfim, quando eu fui fazer o show desse CD, impressionante, bicho. Eu tava tocando a música, um pouco gostava, e terminava. Cara, quando eu toquei um contraponto, o povo levantava pra aplaudir, sabe? Toquei o outro, o povo levantou de novo. Isso chamou muito a minha vida. Sabe? Porque, tipo, eram pessoas, não tô falando de nível intelectual, exatamente, mas eram pessoas meio que queriam festa, entendeu? Que estavam ali e tal. E, num certo momento, eu comecei a tocar a música de Beethoven, só que eu toquei com a minha alma, aquela porra, sabe? Eu toquei, sabe? Realmente, é uma coisa que vem de mim, sabe? É o sumo da minha alma mesmo, sabe? Então, as pessoas percebem isso. E a gente demora a perceber que as pessoas percebem isso. E a gente também demora a se perceber. Por aquela coisa de sermos seres sociais, a gente fica naquele negócio, não, mas esse caminho aqui é mais bonitinho. Vai bonitinho um cacete, entendeu? As pessoas gostam da verdade, sabe? Eu acho muito bacana isso, também, a história que eu tenho falado, até pra mim mesmo, né? Que eu sou gabo, porra, você sabe disso. Eu dou uma servada, foda. E, porra, eu tenho uma empresária agora em Portugal que ela falou pra mim, eu adoro você tocando, eu adoro você cantando, mas a principal coisa que você faz é se comunicar, do palco. Então, assim, pra um gabo se comunicar do palco sendo um gabo, isso é um nível de aceitação muito forte, sabe? Então, assim, é você passar realmente a brincar com as suas coisas, a se aceitar, isso é verdadeiro primeiro por mesmo, que aí as pessoas vão acreditar em você. Eu canso de gaguejar quando eu estou no palco, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, eu estou gaguejando tudo, mas você se diverte porque vem que tem alguém ali querendo passar uma mensagem que é de verdade, sabe? e a coisa também de ter um toque único. Eu acho que é muito importante o artista, claro, tem várias referências, eu tenho o Chico Buarque, sei lá, Beethoven, Chopin, Harmonia do Samba, eu vou de A a Z, né? Mas, tipo, eu tenho certeza plena que hoje as pessoas quando vão me ouvir, elas sabem que vão ouvir um artista diferenciado, onde diferenciado não significa melhor. significa apenas único, porque cada pessoa pode ser única também. Nunca se colocar numa posição de superioridade que eu acho realmente que não tem nada a ver, mas você descobrir essa sua diferença, esse é o grande barato da arte, eu acho, e você ri das suas lequezas, né? Eu estava lendo agora o contentamento do Dalai Lama e do arcebispo lá da África do Sul, Desmond Tutu, e ele fala que a vida fica melhor quando a gente passa a rir da gente mesmo, né? de uma coisa errada via disco, porra, é isso mesmo, é a vida, a mulher não está certa e tal, né? Então, essa alta aceitação é maravilhosa e é uma coisa que leva a verdade para você mesmo primeiro e depois para os outros. Excelente, cara, porra, tá... Tá bom, hein? Tá ficando bom isso daqui. Ei, me conta um pouquinho do contratempo, como você criou essa ideia? É, desculpa, contraponto, conta para a galera aí como que surgiu a ideia do contraponto e, caralho, como que você conseguiu chegar a essa loucura que nem o Faustão lá falou, né, quando você foi tocar. Me fala um pouquinho como que foi esse processo aí criativo. o contraponto meio que surge no meio, meio que surge no meio é foda, surge no meio disso tudo, então, tipo, aquela coisa de, que eu estava falando na resposta anterior da alta aceitação da verdade e tudo mais, eu sempre tive um desejo, um desejo muito forte de misturar música e do dieta com música popular. Mas eu venho também não apenas da rua, da música de rua, dos bares, dos restaurantes, dos teatros, mas eu venho também da música da academia, da universidade e são dois meios completamente diferentes. Parece que são duas profissões realmente que não se conectam em nenhum ponto, às vezes. E eu sempre ouvia aquela coisa, né, do professor lá e do dito tirar de frac e tocar a música de dita e se você tocar uma música popular parece que você não é... Isso está mudando também, eu estou falando um pensamento que já é uma coisa meio de dez anos atrás, hoje a coisa está um pouquinho diferente, sabe, a MPB começou a entrar nas universidades federais, já tem MPB na Unirio, já tem MPB na Unicamp, já tem MPB no lugar que é do ALBA que é o IFPS Federal do Pernambuco, já tem MPB na UFBA, então isso está aos poucos se modificando, mas ainda há muito um ranço de assim, a música erudita se mistura com a música popular e vice-versa, só que o interessante disso tudo é que ninguém sabe definir exatamente o que a música erudita e a música popular, então as pessoas postem as coisas sem nem saber o que é limitar as coisas, sabe, a música erudita termina aqui e a popular começa aqui, não, não existe isso, e eu sempre senti essa necessidade de fazer encontros entre pessoas que na minha cabeça pensavam muito parecido, sabe, eu acho que Beethoven se tivesse conhecido Tom Jobim, eles com certeza seriam grandes amigos, sabe, eles pensavam, porque tem umas coisas que não dá para explicar, nem eu, com mil anos de música Deus sabe explicar, mas uma coisa no toque ali na mudança harmônica, eu falo, isso aqui poderia ter sido com Tom Jobim, isso aqui parece Beethoven, tal, não sei o que, então eu quis primeiro promover esses encontros entre pessoas que não se conheceram por causa do tempo, ou sei lá, pode até ser reencarnação em membro dela mesmo, não sei, mas enfim, e depois, para mostrar para mim mesmo que eu não estava errado, porque o pensamento vem, a gente avalia ele, as primeiras avaliações que eu fiz dessas ideias foram, porra não, nada a ver, tipo, eu estava tocando lá o instrumento da Orchipar, aí quando começava, eu começava, time, and it's time, so in back your love again, I will be there, não, não, peraí, tipo, então, a primeira auto, a primeira punição, é a auto punição, né, você diria assim, nossa, estou fazendo uma academia de música e estou tocando libertangue, que eu ainda estou sem, que aí dentro ainda mora um pedaço de mim, um grande amor, não se acaba, não, o que é isso, não sei o que, mas isso vai ficando muito forte, e a gente vai ficando mais maduro, e a gente vai perdendo a vergonha, a gente vai perdendo o medo, a gente vai ficando mais espertinho, e fala assim, não, esse negócio está muito forte, dentro de mim, não, não, eu tenho que dar vazão, é isso, eu tenho que dar vazão, senão eu vou morrer, com isso encalado aqui dentro, e ninguém vai ver, porque a arte é para ser compartilhada também, não adianta eu só ficar pensando nisso aqui, então tem que mostrar isso para as pessoas, as pessoas precisam ver isso, as pessoas precisam conhecer a gente, a gente faz diferença na vida das pessoas, então pronto, então isso realmente começou a ficar muito forte em mim, e eu falei, não, eu vou dar vazão a isso, eu vou fazer, eu vou fazer, e aí eu comecei a fazer, e, pô, é um projeto que tem me alavancado, assim, que tem, que tem, me feito, que já me provou, o projeto, né, personificando o Contraponto, que já me provou que, que, que ele é o cara, entendeu, que ele é, que ele é realmente muito, muito, muito importante, sabe, é, para mim mesmo, para a sociedade, para o público, de uma maneira geral, para o resgate da música erudita, eu estou trazendo de volta aos palcos de Tome, Chopin, Kostakov, através de uma leitura mais, mais suave da coisa, né, misturando com a composição popular, é difícil, para a gente que é brasileiro também, ter uma cultura de música erudita, como o europeu, que já nasceu escutando isso, né, então, eu acho que é um projeto que é bom social, cultural, e espiritualmente, entendeu, eu amo o Contraponto, amo, amo, eu não quero tocar ele a vida toda, em todos os shows, porque eu acho que ele é uma mola propulsora, ele não é o motivo final da minha arte, mas ele é a coisa que me fez realmente me diferenciar, ter uma coisa única, assim, sabe, tipo, e, enfim, e tirar proveito disso. Cara, excelente, eu acho que essa questão da autenticidade, da originalidade, é o grande desafio, né, das pessoas, dos projetos, dos artistas, de conseguir encontrar isso daí e demonstrar de maneira verdadeira. Sim. Você encontrou, e isso é incrível, ver que você faz ali, é mágico mesmo, e isso te abriu muitas portas, como você acabou de falar, né, esse ano, eu acho que de 2018, que eu tive o privilégio, poder te acompanhar também durante um período onde muita coisa aconteceu, cara, foi, é surreal, né, olhar pra, sei lá, 10 meses, 12 meses atrás e ver a evolução que você teve e as experiências que você vivenciou, né, e não são fáceis, de jeito nenhum, imagino, né, que, como você começou falando, quanto mais exposição, visibilidade você tem, mais julgamentos, mais pressão, mais, auto-cobrança também, né, então, conta de forma resumida aí, esse ano, quais foram os principais marcos que te, você sentiu que foi um salto, né, na sua arte, em termos de, não só visibilidade, mas pessoas também, né, e mentores, e desafios, e situações, onde você mais aprendeu, então, dá um, dá um resumo aí, do, de cada principal fato e aprendizado que você levou. Boa, bom, vou falar artisticamente, né, começou em janeiro, né, eu fui fazer uma turnê lá em Itália, na Itália, e a gente passou lá por, por algumas cidades, e foi a primeira vez que eu pude sentir na pele o que já me falaram, né, que a música, realmente, é uma linguagem universal, né, eu fui pra Itália, e aí, o pessoal falava, na Itália, ninguém fala inglês, não, tipo, e nem eu falo inglês fluente, né, mas tipo, você não vai, como é que você vai se comunicar, você não fala italiano, e eu, e eu, e eu, realmente comecei a me preocupar com isso, né, quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, bicho, agora, como é que eu vou falar com as pessoas, e tal, não sei o que, e eu percebi, realmente, que não tem língua, bicho, sabe, que, que, que o som é, é, é o som, ele é soberano, ele, claro, se você falar italiano na Itália, você vai saber, se você conseguir, conversar melhor, e contar uma piada, e uma coisa, mas, às vezes, a própria piada é você não saber falar, sabe, às vezes, a própria graça é, é você não se comunicar, e tentar, e cometer um erro, voltando àquela história lá da verdade, né, de ser verdadeiro, eu não falo italiano, eu estou aqui tentando falar com vocês, então, assim, então, a primeira descoberta é dessa universalidade do estudo, né, eu, eu realmente hoje me sinto, me sinto preparado, se, se receber uma ligação agora, e, e se, assim, ó, o concertista do Carnegie Hall, faltou amanhã, o concerto é seu, eu tenho certeza que eu vou lá, e vou fazer bem feito, ou no Japão, em Tóquio, mas não vai ter tradutor, pode me botar lá no Tóquio, vou fazer, tipo assim, então, essa, 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 eu acho que é a perda de um medo, a perda de um cabaço mesmo, sabe, tipo, porra, doeu, mas, entendi, entendi, é gostoso, sabe, é, 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 então, essa coisa da universalidade da música, esse, esse foco 100%, a música, eu tive um, eu sou uma pessoa carente, naturalmente carente, assim, então, eu sempre, eu sempre fui, foi muito de, de namorar, né, de ter uma pessoa ali ao lado, e no começo do ano, eu terminei o meu namoro, não estou atribuindo o meu sucesso ao término, não tem nada a ver com isso, mas, pela primeira vez, eu pude, é, realmente me focar 100% na música, sabe, e eu, e eu percebi como, como isso faz diferença, até com você, que a gente falava lá, faz um calendário, sabe, de você, de você olhar ali, vou acordar, vou mandar e-mail pra fulano, sei o que, sei o que, vou estudar, isso, isso, vou fazer, esquematizar um pouco a vida, né, tipo, então, eu acho que antes, eu não dividia muito bem o meu tempo, então, essa, eu acho que eu sempre fui, de dez anos pra cá, profissional com música, em relação ao meu instrumento, mas essa questão organizacional, essa questão de macro ambiente musical e artístico, acho que eu desenvolvi muito esse ano, e fulso a pouco mesmo, sabe, acho que você saiu, mas você ficou, isso é legal, é, pô, aí, eu tenho, dois puta exemplos, pô, como Deus é bom, cara, eu tenho dois puta exemplos, na minha, na minha vida, esse ano, que são, Toquinha e Madonna, assim, de pessoas que eu acompanhei, e esses dois exemplos, vem ratificar, totalmente, tudo que eu penso, nossa, porque eu podia muito bem, ter tocado com, ah, eu não sei, eu posso falar, eu não vou falar mesmo, eu não posso, eu podia ter tocado com o artista X, que encara a música com mais, não sei o que, que chega atrasado no show, e que é legal isso, ele chega atrasado, que é artista, e tava formando um baseado, sei lá, tava, ou, tava numa viagem, não conseguia chegar na hora, não, eu me encontrei com um dos artistas, muito profissionais, sabe, era, era como se Deus, quisesse mostrar assim pra mim, bicho, tá vendo aí tudo, que você pensa, onde leva, onde esse pessoal tá, sabe, sabe, tipo assim, continua pra você ver, continua, vai, vai, vai aí, vai nessa balada aí, sabe, tipo, então, isso é, isso é muito bacana, né, primeiro com o Toquinho, né, e até, abrangendo mais, isso é coisa que eu falei da verdade, da naturalidade, do ser gago no palco de um dia, não sei o que, no, 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 porque, tipo, eu tenho um João profissional, tocou com o Toquinho e com Madonna, os dois João, o João profissional que chega ali e resolve, mas tem o João encantado também, né, a gente não pode deixar que, meu conhecimento técnico e, nenhum evento na nossa vida, tira o nosso encanto, né, a nossa criança de dentro, pô, tô tocando com o Toquinho, tô tocando com Madonna, claro que sim, lógica, óbvio, né, meio o Roçal que fala, não, ah, toquei com o Toquinho, porra, do caralho, foda, entendeu, é, sabe, com admiração mesmo, com encantamento, eu acho que isso é ótimo, e aí ele fala pra mim, lá no primeiro jogo, que eu acho que eu até te disse isso, é, a gente tava na coxia lá, e tudo, eu andando de um lado com o outro, levando pra caralho, e não sei o que, tal, e aí ele fala, meu menino, chega aqui, ele chama de menino, também, mandou um zap, e aí menino, e o Natal, vai passar não sei o que, tô com saudade também, tô, tudo certo, e aí ele fala assim, menino, eu fui lá, tá nervoso por quê? Falei, pô, porque eu vou tocar com você, velho, eu nunca esperei na minha vida que eu ia tocar com você, né, aí ele falou assim, pois as pessoas ali na plateia, elas não querem ver nada melhor do que você, elas só querem ver você, então, não fica nervoso, você só vai ser você ali, tá vendo isso aqui que a gente tá fazendo aqui, meu camarim, a gente vai fazer ali, eu vou fazer a pergunta que me vier na cabeça, e você vai responder o que vier na cabeça, sem texto, deixa o texto pra outro momento, tal, não sei o que, vamos deixar rolar, sabe, as pessoas gostam dessa naturalidade, então, invista nisso, você tem uma coisa bacana, um carisma natural, então, vai nessa, velho, deixa, fica ansioso, nervoso não, sabe, então assim, tipo, isso dá muita força pra o que a gente pensa, isso dá muita força pra o contraponto, né, tipo, por que esse link com o contraponto, porque assim, porque é uma coisa de verdade, sabe, tipo assim, então, fala a verdade no palco, toca a verdade, que você vai acabar tocando quem tá te ouvindo, então, eu tive esse grande exemplo, um pouquinho de profissionalismo, de, das coisas que, que eu acredito ali, postas em prática, né, e dando certo, né, não preciso nem dizer, e, e com uma dona, também, né, você, porra, você vai lá tocar com uma mulher de 60 anos, que é, sei lá, mil, bilionário, sei lá, foda-se, que tá ali, velho, ensaiando, que não manda dublê pra um ensaio, que vai ali, fica até o final, e que ensaia, again, 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 porra, até uma hora da manhã, você fala assim, nossa senhora, essa mulher tá com 60 anos, rica, pode ficar trabalhando, eu não vou trabalhar, eu não vou ser profissional com minha arte, qual direito que eu tenho de não ser profissional, então, assim, foram dois exemplos muito fortes em minha vida, sabe, foram coisas assim, muito pontuais, mas, foram absurdas, sabe, velho, tipo, dizer assim, cara, tudo que você acredita é verdade, velho, ser profissional nessa merda aí, que vai dar resultado, então, então, a questão do profissionalismo, tá lá, vamos falar pra dar nomezinhos assim, as coisas, a questão do profissionalismo com Madonna, a questão da naturalidade com Toquinho, não excluindo o profissionalismo de Toquinho, a naturalidade de Madonna, a questão da universalidade da música, a questão organizacional, da coisa, da coisa magro artística, e um tantinho assim, um tiquinho assim, de certo confidencimento, eu ando muito confiante, velho, sabe, eu ando muito, mas é uma confiança boa, sabe, porque, não é arrogância, né, é confiança, não, não é, porque, eu quando me sentia confiante, quando eu era adolescente, havia arrogância naquilo, sabe, a minha confiança de hoje, não tem nada a ver com isso, velho, eu tenho um respeito absurdo pelo outro, sabe, mas, tipo, você se sentir mesmo dentro de si mesmo, sabe, cara, mesmo com as tristezas que vêm, mesmo com as coisas, mesmo, qualquer problema, você dizer, porra, eu tô aqui, velho, sou eu quem tá falando agora, não é esse cara aí, que tá autoconfiante, tá arrogantezinho, se achando rei da cocada, sabe, isso é muito bom. Muito bom, muito bom, e essa, só explorando um pouco mais essa questão da autoconfiança, que eu acho que isso pode ajudar todo mundo, todo mundo precisa de mais autoconfiança na vida, o que que foi uma virada de chave aí na sua cabeça, no seu mindset, pra você ficar bem consigo mesmo com essa confiança? Ih, eu vou ser muito honesto, eu não sei, cara, eu gostaria de ter uma resposta pronta pra isso, como eu tive algumas, mas eu sempre que me pergunto isso, eu não sei, cara, eu não sei, deixa eu pensar assim, não tô pensando pra tentar inventar, não é isso, mas assim, eu acho que se eu puder atribuir a alguma coisa, assim, ou ao conjunto de coisas, eu acho que tem um pouco a ver com essa descoberta da aceitação, sabe, é uma autoconfiança baseada na autoaceitação, eu acho, por isso que ela não tem a ver com a rogança, entendeu, não tem a ver com o outro, tem a ver consigo mesmo, sabe, você passar a gostar de si mesmo, sabe, tipo, você passar a gostar da sua loucura, eu acho que, eu acho que eu sempre fiquei meio assim, sabe, tipo, pronto, eu acho que eu sempre fiquei meio assim, tipo, eu sou o doidinho, porra que merda que eu sou o doidinho, hoje assim, eu sou o doidinho, nossa, que maravilhoso, eu sou o doidinho, entendeu, sabe, eu acho que é uma questão mesmo de mudança de auto perspectiva mesmo, mas não sei dizer o que, não saberia descrever, não foi, ah, foi o lance com a Madonna, não, ah, foi o lance com a Madonna, não, foi o lance da Itália, não, foi o lance, não, foi um pouquinho das quatro coisas, sim, foi a questão da aceitação, da autoaceitação, sim, foi a questão do Rilis, enfim, então assim, mas eu não sei, precisão, é mais ou menos isso. É um conjunto aí de várias coisas que eu acho que, com certeza, estão em torno da autoaceitação, né, de você aceitar seu talento, aceitar suas fraquezas, aceitar você como é, 360, não só uma parte boa, uma parte ruim, não dá voz ou luz apenas para um lado, é dar voz para tudo que você entender, beleza, sou um ser único, tenho a capacidade de gerar coisas únicas, e vou abraçar isso daí, com o que for, né, é o que temos para hoje, né, tipo, com o Partido Alto lá, de Chico Buarque, e aquela outra música que ele fala, o Partido Alto fala, não, aquela outra, é, quando eu nasci, veio um anjo safado, puxado do querubim, que me contou que eu estava abriginado, a ser errado assim, já de sair da minha estrada, entortou, mas vou até o fim, ainda garoto, deixei de escola, caçaram meu boletim, não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarinho, um bom futuro é o que jamais lhe esperou, mas vou até o fim, tipo, essa coisa assim, tipo, eu sei tudo que eu sou, sei lá, eu tirei nota baixa na escola, e não sei o que, não sei o que, tipo, mas é isso que eu sou, entendeu? Então, vamos trabalhar com o que temos, né, entende? Gente, lindo, lindo. Tem como mudar. Então, rei, a gente chegando aqui, a parte final, eu gosto de perguntar sempre para os entrevistados, duas perguntas que eu acho que inspiram muito outras pessoas a se questionarem em relação ao conceito delas, porque eu não tenho certo e errado aqui, a primeira é o que é liberdade para você. É você fazer tudo o que você quer com a maior quantidade de responsabilidade possível. Perfeito, muito bom. E porque a responsabilidade e a disciplina te traz a liberdade também, né? É um jogo cíclico, né? Quanto mais responsabilidade você tem, mais liberdade você alcança na sua vida. Bom, e agora me fala o que que é real riqueza para você. Cara, riqueza é... Eu acho que riqueza é você terminar o dia... Aliás, vamos estender isso, né? Como está terminando o ano, você terminar o ano e você dizer assim, pô, posso ficar tranquilo, que eu fiz um bem enorme esse ano, a mim mesmo e a todo mundo que me rodeou, ou ao máximo número de pessoas possível que me rodeou. Claro que em algum momento você vai fazer mal a uma pessoa até sem saber que fez, né? Mas assim, você é consciente, você ter a total responsabilidade aqui na sua cabeça, a total ciência de que você fez muito bem a si próprio e ao outro. Então acho que riqueza é isso. É você estar bem consigo e com a comunidade. Perfeito. Top. E última questão, se você pudesse ter uma frase, lá na Lua, que todo mundo, todo dia pudesse ver e se inspirar. Ou um trecho de um poema, de uma música, mas enfim, uma frase aí que a galera pudesse realmente falar assim, esse é um guia interessante para eu poder me questionar e para poder viver de maneira mais plena. O que seria essa frase? A frase é rápida e caceteira, como dizem aqui no Nordense. Não falaram para ele que era impossível, ele foi lá e conseguiu. Eu acho que a frase é essa. Tem aquela história lá do cara que estava subindo no coqueiro, tipo, quatro caras lá para subir no coqueiro, aí foi o primeiro tentar, chegou até a metade, então vai cair, vai cair o cara, puf, caiu. Aí foi o segundo, vai cair, vai cair o cara, pá, caiu o terceiro, vai cair, vai cair, caiu. O quarto foi, vai cair, vai cair, o cara subiu, subiu, subiu. E chegou lá em cima. O cara era surdo. Cara, demais, demais. Obrigado, obrigado pelo seu tempo, a sua presença aí, a sua luz em compartilhar a sua história, suas dificuldades, suas superações, a sua arte. Eu acho que você, pô, a gente já se conhece há um tempo, sabe, quanto eu te amo, quanto eu admiro o seu trabalho. Não tenho dúvida que você vai voar muito, muito mais alto, isso é só o começo, isso que é o mais excitante de tudo. Então, parabéns por essa jornada e continue sendo esse ser humano incrível, que você é. Beleza? Obrigado, obrigado. Boemos. Boemos juntos. Boemos juntos. Isso aí, até a próxima. E aí, curtiu esse bate-papo? Muito bom, né? João é uma figura incrível e eu aconselho fortemente que você acompanhe esse talento, esse artista, porque ele ainda vai fazer muita coisa incrível aí pelo mundo. Espero que esse exemplo de resiliência, dedicação, estudo, profissionalismo, humildade, possa ter te inspirado. Se você é músico, então, tem aí um roadmap bem legal para você seguir. E eu não tenho dúvida nenhuma que se você integrar vários dos elementos que a gente conversou aqui hoje, com certeza, você vai ter muito mais facilidade de se aceitar, de abraçar esse seu talento, essa sua paixão e não ficar fugindo do que está óbvio aí na sua cara. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera aí que você acredita que vai gerar valor. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui nas edições passadas que a gente vem falando com muitos lifehackers e tenho certeza que essas histórias aí vão poder te inspirar a seguir em frente, reinventando seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima edição.